E aí a rodinha, quem é que disse que eu sou macumbeiro aí? Fica da curva. E agora? A noiva e o noivo. A noiva e o noivo. Estão prontos caralho? Senhoras e senhores, música de casamento, que venham os noivos. Ah, meu amor. Vai, vai, vai. Vamos fazer uma olhada. Vamos cantar juntos. Não, não, não. Já está tudo combinado. É outra coisa. Vai de cadastro. Menino, você tem cara de safado. Você tem cara de ser vergonha. O que você faz da vida, Zequinha? Eu faço porra nenhuma. Tá bom. Você bebe, Zequinha? Eu sou completamente bêbada. Então vai tomar uma com quatro garras. Porque o caramelo de pedro tem que me der. Sozinha, querida. Eu não tenho certeza, não sei o que eu estou falando. É coisa certa. Eu sabia disso. Porque ninguém que casa, filho, tem certeza? A gente sabe que pode dar uma merda. É do caralho. Não é verdade. A gente me falou que é um caminho sem ponto. Eu te disse, casamento é pior do que piscina. Eu dou o gasto pra metade da diversão. Que louco para você, Rosinha?